Bianca Alcântara, alguma coisa para fazer para reverter tantas perdas de bolsas e investimentos em pesquisa? Tudo, tem tudo a fazer, tem muito a fazer. A gente tem que fazer uma pressão forte sobre o governo, porque, inclusive, nós conseguimos, nós, quer dizer, não eu pessoalmente, que não estava na SPPC, mas a comunidade científica se mobilizou junto aos parlamentares e conseguiu, que não fosse legal, legalizado, contingenciar as verbas para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas o governo está desrespeitando isso. Então, nós temos que conseguir que ele cumpra a letra da lei. Ele cumpra a lei que foi votada, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto e tem que ser cumprido. Eu diria a mesma coisa para um projeto importante, que também virou lei derrubando o veto presidencial, do deputado Edilvan Alencar, que trabalhou comigo quando eu estive no MEC. O Edilvan propôs, e eu defendo essa tese, que o dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações seja utilizado para o acesso dos alunos mais pobres da escola pública ao ensino remoto emergencial. Então, também é uma medida importante, mas tudo isso requer pressão sobre o governo, porque nem sempre ele está cumprindo o que está na própria lei e o que é melhor para o Brasil. E este fundo existe há muito tempo, o Fust. E todo mundo, é 1% da sua conta de celular. Aliás, aproveitando, veja só, muitas dessas crianças e adolescentes da periferia não têm pacote de dados para acessar o celular. Agora, eu, você, nossos espectadores, nós pagamos uma conta de celular que inclui o quê? Talvez 10 gigas, talvez um pouco menos, um pouco mais de pacote de dados que muitos não estamos usando porque estamos usando Wi-Fi. Então, o que tem de pacote de dados não utilizado por gente que não está respeitando algum tipo de confinamento e que poderia ser transferido de graça, sem nenhum custo para as operadoras, para os alunos mais pobres, não está no gibi. Mas essa é uma ideia excelente, hein, presidente Renato Janini.